Olá, estou passando aqui para te convidar para a nossa semana de imersão bíblica, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de julho. Essa semana de imersão bíblica é gratuita, vai ser online, e vai ser três dias de muito conteúdo bíblico, e também vamos falar sobre ferramentas que você pode adquirir para desenvolver esse hábito de estudo da Palavra de Deus, para que você possa estudar por conta própria, com disciplina. Cada um desses dias a gente vai abordar temas específicos, diferentes, todos eles muito interessantes para a gente fortalecer esse hábito do estudo da Palavra de Deus. Também você vai receber o PDF com o nosso conteúdo, e ele vai ser disponibilizado por e-mail e por WhatsApp. Sabe, eu dou aula há mais de 30 anos em seminários teológicos, institutos bíblicos, e eu tenho percebido que muitas pessoas sentem essa dificuldade em dedicar um tempo especificamente para estudar a Palavra de Deus. Todos reconhecem que isso é importante, que isso é necessário, mas ao mesmo tempo parece que a correria do dia a dia simplesmente impede da gente separar esse tempo, estabelecer essa disciplina para que a gente possa estudar a Palavra de Deus. E sabe, quando a gente simplesmente vai deixando para depois, a gente descobre que essa falta de disciplina, de organização, de método, simplesmente nos impede de crescermos, aperfeiçoar. E isso gera uma certa frustração no nosso coração, porque a gente realmente gostaria de estar melhor preparado. A gente se vê muitas vezes em situações que a gente gostaria de poder ajudar as pessoas através da Palavra de Deus. E daí a necessidade da gente saber como lidar com isso. Sabe, como estudar um texto, como encontrar a mensagem principal, como aplicar essas verdades em nossas vidas. Às vezes a gente até entende, mas a gente pergunta como é que essa verdade vai se traduzir na prática em minha vida. São essas questões que nós queremos tratar durante a nossa semana de imersão bíblica. Além disso, você já percebeu como é tão necessário que a gente seja preparado para servir melhor a igreja. Não é algo tão sério, não é, quando nós vemos tantas necessidades no contexto da igreja local, e a gente não separa esse tempo para estudar, se preparar. Realmente, nós gostaríamos de poder conhecer tanto a Bíblia a tal ponto de poder discipular, evangelizar, ensinar. E às vezes a gente sente essa necessidade, até mesmo no contexto da nossa família, de instruir nossos filhos, estudar a Palavra de Deus, responder as perguntas que muitas vezes nossos filhos fazem. E além disso, a gente fica pensando, né, assim, em relação aos nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, de faculdade, tantas perguntas que eles levantam. E não seria muito bom que a gente pudesse ter respostas claras, objetivas, diretas, a partir da Palavra de Deus? Quando você está no contexto do seu trabalho, ou na faculdade, quantas vezes você já viu pessoas que diziam, mas o que você entende sobre isso? Você é evangélico? Você crê na Bíblia? E fale sobre isso. Daí a importância da gente se preparar melhor, né, para servir ao Senhor. E, sabe, eu sei que você ama Deus, ama a sua Palavra, deseja servir ao Senhor. Então, vamos trabalhar juntos essa questão. Durante a semana de imersão bíblica, eu quero ajudar você a dar esses primeiros passos, né, para que isso se torne uma realidade concreta, que você realmente se torne um estudante da Palavra e que esteja melhor preparado para servir ao Senhor. Então, se interessou em participar da nossa semana de imersão bíblica, inscreva-se gratuitamente. E basta você acessar o link da descrição aqui embaixo. Que Deus abençoe e te vejo nas nossas aulas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto